O Partido Democrático continua assim o militante foi, não foi responsabilidade básica de que se possui ou de ralão a atividade do Partido União e a base. O Partido Democrático é o presidente do Partido Democrático, Engenheiro Mariano Asanami Sabino. Acompanhamos o vice-secretário-geral, Nino Pereira. Vice-secretário CPN, Zelito Cardoso Varriqueci. Presidente do Partido Democrático do município de Lixá, José Honorio. Presidente do Movimento Juventude Democrática Estudiantil Timor-Leste, Jorge Freira. Acompanhamos o vice-secretário-geral, Nino Pereira, Nino Pereira, Nino Pereira, Nino Pereira, Nino Pereira, Nino Pereira, Nino Pereira. Acompanhamos o vice-secretário-geral, Nino Pereira. Acompanhamos o vice-secretário-geral, Nino Pereira, Nino Pereira, Nino Pereira, Nino Pereira, Nino Pereira. Obrigado, senhoras e senhores. 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 Obrigado. 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 Obrigado.